Estais e não sabeis que o vosso filho é chegado? Estais aí conversando em vossa prosa entretida? Não sabeis que o vosso filho saltou para dentro da vida? Saltou para dentro da vida ao dar seu primeiro grito. Estais aí conversando? Pois sabeis que ele é nascido. Aparecem e se aproximam da casa do horto dos vizinhos, amigos e duas gigantes. Estais aí conversando? Estais aí conversando? Estais aí conversando? E cantam o vovô E cada casa se torna Num morcão do sedutor Cada casete se torna Num morcão do modelar Começam a chegar pessoas Trazendo presentes para o recém-nascido Minha pobreza tá ué Que não trago presente grande Trago para mãe caranguejos Pescados por esses mangas Mamã do leite de lama Conservará nosso sangue Minha pobreza tá ué Que coisa não posso ofertar Somente leite que tenho Para meu filho amamentar Aqui são todos irmãos De leite, de lama e de ar Minha pobreza tá ué Que não tenho presente melhor Trago este papel de jornal Para lhe servir de cobertor Cobrindo-se assim de letras Vai um dia ser dobro Minha pobreza tá ué Que não tenho presente caro Como não posso trazer um olho Da lagoa do carro Trago aqui água de Olinda Água da pinta do Rosário Minha pobreza tá ué Que grande coisa não trago Trago este canário da terra Que canta sorrindo e distalo Minha pobreza tá ué Que minha oferta não é rica Trago aquela bolacha d'água Que são os paudários que fabricam Minha pobreza tá ué Que melhor presente não tem Dona este boneco de barro De severino de traconharia Minha pobreza tá ué Que pouco tenho que dar Doda pintu que o pintor monteiro Fabricado em gravatório Uou Trago abacaxi de goiante De todo o estado Leste de cana Ex-nosas chegadas agora Apanhadas no caio da aurora Peixes tá na manírus da jaqueira E jaca da tamaninera Mangabas no cajueiro E cajus da mancadeira Peixe pescado no passarinho Carne de boi dos peixinhos Filiz apanhadas no lava-sal Que é no abenço da urteal Mangas compradas nos quintais ricos Do esprinheiro e dos aclitos Foi amuzado pela gente pobre Da Avenida Sul e da Avenida Norte Só umas duas ciganas Que haviam aparecido com os vizinhos Atenção, peço, senhores Para esta breve leitura São como ciganas do Egito Lembrando a sorte de cultura Vou dizer todas as coisas Que desde já eu posso ver Na vida desse menino Acabado de nascer Aprenderá a engatinhar por aí Com aratus Aprenderá a caminhar na lama Com guaiamuz E a correr o ensinarão Os anfíbios carangueiros Pelo que será anfíbio Como a gente daqui mesmo Cedo aprenderá a caçar Primeiro com as galinhas Que é catando pelo chão Tudo que cheira com vida Depois aprenderá Com outras espécies de bichos Com os fogos montouros Com os cachorros no lixo Vejo uns anos mais tarde Na ilha do Maruim Vestido negro de lama Voltar de pescar cirice E vejo ainda maior Pelo imenso lamarão Fazendo dos dedos Quiscas para pescar camarão Atenção Peço senhores Também para a minha leitura Também venho dos egípcios Vou completar a figura Outras coisas Que estou vendo É necessário que eu diga Não ficará pescar De gereré toda a vida Minha amiga se esqueceu De dizer todas as linhas Não pense que a vida dele É de ser sem pesaninha Enxergo daqui A planura Que é a vida De homem de ofício Bem mais sadia Que os mangues Tem embora precipício Não vejo dentro dos mangues Vejo dentro de uma fábrica Se está negro não é lama